A Patrulha Rural foi informada de um furto ocorrido no último sábado em uma cabanha. Buscas foram realizadas no bairro Alvorada, onde um dos autores foi localizado. Ele assumiu a autoria do furto e identificou quem teria participado e onde estariam a motocicleta e objetos furtados. Sendo assim, a polícia militar recuperou duas motosserras e uma motocicleta Suzuki 150. Ainda três homens foram presos e um menor apreendido. Eles foram encaminhados à 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco para demais providências.